E aí galera, tudo bom com vocês? Na paz, naquela tranquilidade? Olha só gente, olha o Opala que eu vou compartilhar com vocês, tá? É um top, um Opala top, vai desde aqui, olha, escapamento revestido em porcelana cerâmica, até as peças internas do motor de última geração, ou seja, o top do top, né? A gente vê aqui, olha só, controladores modernos, ou seja, foi feito todo um retrofit aqui de controle do carro, Burners de bateria, gente, são banhados a ouro, tá bom? A bateria aqui é a Sedelco original, vou mostrar aqui embaixo, gente, olha só os suportes do motor ali, ó, são todos niquelados, tá? E a gente vê que assim, tudo muito bem montado, esse carro foi desmontado a zero e refeito a cada parafuso, gente, olha só o nível aqui, ó, dos parafusos. Da mesma forma que eu tô mostrando aqui em cima, gente, esse carro é por baixo, ou seja, é um carro de evento, né, um carro pra exposição, tudo do melhor, gente, olha só o padrão das tampas aqui, dos reservatórios de água, as caixas, gente, de reservatórios, caixas de ar, foram todas confeccionadas, tá? Ou em alumínio ou inox, ou seja, é um carro que foi montado, né, um carro aí esculpido, uma obra de arte, né, uma pérola. Ali, olha, tem o contato do André Dopala, o proprietário, né, um cara gente fina pra caramba, e um cara parceiro, tá? Um cara aí que sempre conversa com a gente, deixa a gente gravar o carro, ele cromou, gente, olha, todas as peças aqui, o alternador tá em cromo vanádio, né, e as outras peças do suporte, gente, tudo em níquel, ali tem polias ou banhadas em níquel, ou seja, é um carro, gente, que dá gosto da gente ver. Eu acredito que é o carro mais bonito aqui de São Paulo e o mais bem montado de São Paulo, tá? Dificilmente você vai ver um Opala nesse padrão de qualidade. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só que lindo, gente, a pintura, o alinhamento da funilaria, né, a gente não vê uma ondulaçãozinha sequer, né, parece um espelho o carro. Roda, ele tá usando aqui, olha, gente, a 215-60 Aro 15, né, o modelo padrão de época, ele é de 74, um Opala modelo especial 74. Retrovisores, gente, em prata, tá bom? Olha, tudo banhado em prata, com o nome Chevrolet. Ou seja, feito aí especial, uma peça exclusiva pro carro, né, as maçanetas também, gente, olha só, tudo em prata. Vou mostrar aqui dentro pra vocês e vou até me atrever aqui, olha só os revestimentos de porta, vou até me atrever, gente, entrar um pouco dentro dele pra tentar mostrar os marcadores, tá bom? Deixa eu entrar aqui, olha só, gente, que interessante, tá? Ele tem aqui o marcador de época, né, ó, combustível e temperatura do motor. O marcador é vintage, né, ou seja, original do carro, como tem os retrofits aqui, as modernizações, né. Aqui a gente tá vendo, olha só, o contagiro moderno. Eu vou mostrar aqui, ó, os detalhes do volante, né, ou seja, a gente tem marcadores modernos com tudo aquilo que é vintage e personalizações. Ele liga no botão de start, ou seja, é um padrão moderno aí dos carros de corrida, parecendo a Leonor de 60 segundos e os marcadores também, ó, todos os marcadores aqui. Temperatura de água, temperatura do óleo, pressão, ou seja, é um carro clássico de época do ano 74, porém, todo modernizado, né, um carro literalmente personalizado. Olha só aqui os marcadores, aqui a gente tem a manopla de câmbio em alumínio, é quase que um gato rápido, acredito eu. Esse carro, gente, ele roda, tá, ele vai nos eventos aí, Fundação, Moca, vai nos eventos aqui dos interiores de São Paulo. Esse carro, pra vocês terem uma ideia, ele já recebeu oferta de 500 e 800 mil reais, não é brincadeira, gente, é sério, é isso mesmo. Já recebeu oferta de 800 mil reais e o nosso amigo não vendeu, tá bom? O último evento que ele foi aqui no interior de São Paulo, bem conhecido o evento de carros clássicos, né. Tem o top do top aqui, o contato dele é o André Dopala, a plaquinha aqui, ó, pra exposição, 1974. No último evento que ele foi, meus amigos, deram uma oferta nesse carro de 500 mil reais no cash, ou seja, 500 mil reais no dinheiro. E é claro, né, ele recusou, é um sonho realizado, gente. Você venderia o carro se fosse seu? Olha só aqui atrás, ó, o acabamento. Toda vez que ele tá com esse carro, gente, eu vejo que ele faz algum melhoramento, algum aperfeiçoamento do carro, tá bom? O último que ele fez, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse tanque aqui de inox. Ou seja, ele mandou confeccionar um tanque de inox pro carro, tá? Esse tanque aqui, ó, todinho confeccionado. Ou seja, ele não fala muito de valor de investimento. Eu vou dar um chute, meus amigos, tá? Esse carro aqui, com certeza, ele já deve ter investido algo em torno de pelo menos 300 mil reais. Ou seja, ele já investiu, no mínimo, na minha avaliação, 300 mil reais nesse carro. Aí eu deixo a pergunta pra vocês, meus amigos, tá? É um carro a placa preta, top, né, totalmente reformado, restaurado, com tudo que há de melhor, desde os parafusos, as peças internas do motor. No final, eu vou mostrar ali o comando de válvulas, pra você ver o padrão das peças que tem dentro desse motor. Ou seja, é um carro de colecionador, um carro exclusivo, único, tá? Acredito que esse carro aqui, ele é o único aqui no Brasil. Se você tivesse 500 mil, você pagaria nesse carro? Ou se esse carro fosse seu, nesse estado, você aceitaria uma proposta de 800 mil reais pra vender esse carro? Ou você não venderia? Nós estamos falando aqui, meus amigos, tá? É além de um carro, vai muito além disso. Isso é a realização de um sonho, porque esse carro aqui, ele é um sonho realizado, gente. São poucos carros que a gente vê nesse padrão, tá bom? Fala aí, gente, ó, comentário respeitoso, por favor. O que que você acha? Você compraria um carro desse por 500 mil? Você venderia por 800 se você tivesse uma proposta e se fosse seu? É isso aí, tá bom, galera? Forte abraço, ajuda a compartilhar o canal, deixa aí a sua opinião, tá bom? E se inscreve no canal. Pra fechar, gente, olha só como que é dentro do motor do carro. Espetacular, não é mesmo? Forte abraço, galera. Nossa, que legal. Isso aí é ouro. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá.